Galera, boa tarde, tamo passando aqui a divisa de Minas, com o Rio de Janeiro, um pedacinho do interior do Rio de Janeiro, próximo ali em Paraíba aí, são 15 horas e 42 minutos, do dia 17 de junho de 2015, quarta-feira, tarde, passando aqui por cima do Rio Paraíba do Sul, a propósito bastante poluído também, muito poluído, tá um churume verde, o ser humano é o único ser vivo que destrói o ambiente onde vive, isso é incrível, vou deixar registrado aqui para vocês, trechinho entrando no estado do Rio de Janeiro, o próximo aqui é além de Paraíba, perímetro cubano de Jamapará, depois vem além de Paraíba, olha aqui a árvore bonita, essa a esquerda aqui, a copa dela, duas árvores juntas, o formato dela, parece um bonsai gigante, aqui já tem que ter um pouco mais de cuidado, é uma área mais urbana, tem que dobrar a atenção, pedestres, ciclistas, carros, tem que ir bem devagarinho, 40 por hora, 60 por hora, o máximo, passei o ano novo uma vez aqui nesse posto aí, virada de ano, até hoje não me esqueço, é tristeza, tudo fechado rapaz, tudo parado, não tinha nada aberto, aí eu olhei lá no outro lado, o restaurante fechado, mas está bom fervo lá né, aí eu falei, vou lá ver se ficar bem vindo, pelo menos uma garrafa de vinho né, fui lá rapaz, bati lá, mas está fechado, a festa é só para os funcionários, não rapaz, mas eu estou aqui no seco aqui ó, vou passar o ano ali no caminhão ali, acho que eu já contei essa história viu, então me deu um déjà vu agora, eu acho que eu já contei sim, mas continuou, aí fui lá, o cara pegou e me deu, me deu dois litros de vinho, né pega brinde pra ser feliz ano novo e tal, já estava tudo meio bêbado mesmo, aí me deu aqueles dois litros de vinho, eu fui lá para o caminhão, abri o vinho lá e fiquei tomando, mas na época não tinha negócio de whatsapp, mensagem esse negócio não, não tinha nada disso não, eu não lembro se tinha celular, eu acho que não tinha celular, tinha talvez, mas eu ainda não tinha eu acho, não lembro, mas fiquei sozinho lá, aí rapaz tinha um, um mendigo deitado lá perto, da, da banca mesmo, da oficina assim, na marquise assim, não tinha coisa, ele estava lá, mas não tinha mais ninguém ali, era virado do dia 31 para o dia 1º, tinha caminhão, não tinha ninguém no posto, está tudo fechado, tudo, de zero, você estava eu lá e aquele mendigo lá, aí eu fui lá bater um papo com aquele mendigo, para passar as horas e, aí conversar lá e conversar com aquele rapazinho, comecei a tomar vinho eu com aquele mendigo lá, o cara inteligente rapaz, o cara ele, ele era piloto de avião, desses aviões que passa, ele estava vendendo em soja e coisa, ele era piloto, ele mostrou até bem amarelado assim, no ano de 1978, ele mostrou a, aquela como que diz aqui, aquele credencial lá deles de aviação, como que é, o nome está na boca, não sai agora, brevê, acho que é brevê a coisa assim, esqueci o nome, ele até me mostrou lá, aí ele falou que briga de família, alcoolismo, decepção com a família, vivia isolado, era maltratado em casa, ninguém respeitava, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, da família por causa da bebida e etc, e se jogou no mundo, virou andarilho, conversamos tempão para ele, eu tinha umas ideias firmes, conversava firme, tinha cabeça boa, mas tinha propção de ser andarilho, e eu passei a virar de ano, até umas duas horas da manhã batendo papo lá, eu estava com um, eu não lembro, acho que eu estava com 30 metros ainda, e não pedia eu rodar de noite, era alguma coisa assim, uma restrição, mesmo que eu rodasse de noite, eu não ia conseguir chegar em casa, daqui até Curitiba, eu cheguei ali, já era umas 8, 9 horas da noite, eu não ia conseguir, eu tinha quebrado o cardan, o cardanzinho do Scania, 124, 360 que eu trabalhava, estourou a cruzeta do cardanzinho de trás, agora eu estava com a frente, deixa eu lembrar, não lembro, acho que era o cardanzinho pequeno, não lembro se foi da frente ou de trás, aí pelejou a tarde inteira para tirar, não tinha nem oficina aberta, não tinha nada, porque ele quando ele, o cardan pegou e a cruzeta travou ali, ela, eu sei que ela esmerilhou ali, moeu ali a parte dos parafusinhos, para tirar o cardan, estava tudo esmagado ali, acho que ela bateu no chão, ficou ruim de tirar, aí não tinha que sentir nada, eu com as minhas chaves mesmo, consegui tirar o cardanzinho, aí bloqueei o diferencial, e vim só com o cardan, por isso que não deu me atrasou a minha viagem, meus planos, mas fica tudo de boa, faz parte do jantar 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 do jantar. A gente que trabalha na área de logística assim é, não dá para contar muito, vou chegar em casa tal hora, tal dia, essas coisas assim não dá não. Perímetro urbano de Jamapara, Jamapará, já logo emenda com a Lei Paraíba, cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, tomar cuidado aqui, porque pedestres, ciclistas, não tem acostamento, como vocês podem ver, o acostamento é muito, muito em cima da rodovia, não sei como que, quem surgiu primeiro foi a rodovia, ou se foi a construção, porque hoje existe uma demarcação delimitando ao menos 30 metros de cada lado da rodovia, para se construir, então provavelmente a cidade já tinha antes de ser rodovia, ou talvez fosse uma estrada secundária que depois virou rodovia. E aí galera, passamos aí Jamapará, do lado aqui é o Rio Paraíba do Sul, bastante poluído, por causa das cidades aí que ficam aí em volta e jogam tudo que é porcaria no meio da cidade. Valeu galera, um abraço. E aí aqui é o R.A. celular, diário de bordo de um caminhoneiro, deixar fechar o dedo.